Música Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero O que você precisa de um relógio total Vou transformar o seu ato em arte final Agora não tem jeito Será que o máximo é cada um possível tempo Não tem jeito de mais nada Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Longe do meu domínio Você vai de tal a pior Vem que eu te ensino Vamos ser bem melhor Contigo meu domínio Você vai de tal a pior Vem que eu te ensino Vamos ser bem melhor Uh, eu quero você como eu quero 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 Um, eu quero você como eu quero